Música É nóis que tá Que chega e faz a festa Faz parte do intercâmbio que nos Mike representa Que levou a batida pesada, skate no pé É o grave na caixa, agulha que risca na pista E queira a mulherada Faz parte do nosso plano, invadir o campo desfaz de santo Vim o vador aos quatro cantos E se empenhando, armado até aos dentes Que ele vir no frente, invade sua mente Nos quatro elementos, hip-hop Eu vou em frente, todo bem, bem Ficou sempre que é bodista Essa é a família da Lailão, vai que refletar Mas quando junto eu faço o meu ritual Digo a já, Bob e Marley é a paz espiritual É nóis que tá Chego com respeito, é som de preto, vidro do gueto Batida bem definida, sobre a rima é meu conceito Três microfones para ouvir como cantiga Soldado sim é de fete Nas dentes inimigas, pensamentos negativos Não é que estou, caiu pro chão Levante-se e siga em frente Meu irmão e na batida que representa Minha peita rubro negra No meio da nação cê tá ligado É muita treta França de raiz, se gostou tô pé de bis Negão tá feliz, susto preto do gueto diz Na balada, só de boa Arapuca, tô a toa Mas o asteroide hip hop não enjoa Peço uma cerveja e observo o novo show O grave, o médio, o agudo está no palco É X4 Certo, parceiro É nóis que tá Pode ter certeza, as cartas sobre a mesa O jogo é pra ser jogado, então corte o baralho Com o pensamento pra frente, sempre vão no repente Inteligente, articuladamente Soldado na rua do mundo da lua Se entrega loucura, cabeça vira muda Uma padre, filho da p*** que não sabe o que quer É como é, não ficou de mané No skate o olier ultrapassa os obstáculos Melhor com X4 do que mal acompanhado Então Joe, seu pesadelo voltou A nova fusão sonora novamente faz o gol Riu, 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 riu Olha onde eu não lanço É minha nossa senhora É nóis que tá É nóis que tá É nóis que tá É nóis que tá Seja do norte ou sul É nóis que tá